Então, pessoal, esse é um tema de grande importância para a gente, para nós teosofistas, que tanto gostamos dos conteúdos filosóficos da teosofia, quanto também da astrologia. E o que vamos fazer aqui hoje é exatamente uma interface entre esses dois saberes e que tem tanto em comum, tanto a informação e cada vez mais, como a gente estava falando aqui antes de começar, que quanto mais a gente estuda, mais aprende por conta de, não só dos conteúdos teóricos que nós temos condições de alcançar através de nossa ciência, de nossa experiência, como também das práticas, das práticas terapêuticas e das práticas de autoconhecimento que se usa através das utilizações, de investigações, usando os vários tipos de mapas que podem ser feitos, os vários tipos de leituras, os vários tipos de análises das configurações planetárias, astrais, de luminárias, etc. Então, o que a gente vai ter aqui, na verdade, é um apanhado de informações tiradas de um livro, que eu vou falar dele daqui a pouco, e, na verdade, eu não vou nem falar do livro, eu vou colocar um vídeo que eu fiz, editado, que eu acho que com esse vídeo editado a gente teve mais recursos para poder apresentar o conteúdo, o assunto, e, em seguida, a gente pode trocar ideias com o tempo que restar para a gente conversar. Mas eu fiz já uma edição do que eu iria abordar hoje, tentando justamente colocar o que é necessário mesmo, porque a dificuldade que a gente tem é, diante de tantos artigos que o livro possui, falando sobre a astrologia, artigos escritos por teosofistas conhecidos nossos, alguns não tanto, mas que têm tantas informações que para a gente selecionar quais as que são mais interessantes. É um livro que não tem em português, e aí eu quero compartilhar para vocês esse vídeo que eu produzi, que a minha ideia era produzir o vídeo para o canal, mas aí eu pensei, por que não lançar ele primeiro numa palestra da nossa loja teosófica e depois disponibilizar ele no canal, certo? Então, me perdoem aqueles que preferirem, que estivessem pensando que seria algo exatamente ao vivo, mas acho que vocês vão gostar porque está trabalhado para que fique interessante a abordagem e também com ilustrações e com bastante informações retiradas desse material. Acho também que quem tiver acesso depois ao vídeo que vai estar no YouTube vai ter condições de dar uma pausa e olhar os quadros, as informações com mais cuidado, e quem também quiser pode adquirir até esse livro em PDF, porque é fácil conseguir pela internet ele em PDF, tá? Eu posso até conseguir depois e colocar o link para obter ele em PDF na descrição do vídeo no canal do YouTube da Loja Teosófica e no meu canal também, que é onde vão estar depois, onde vai estar essa palestra disponibilizada, tá certo? Então, eu vou começar compartilhando aqui para vocês o vídeo do que eu elaborei para hoje aqui para vocês, tá? Bom, pessoal, o tema que nós vamos falar hoje, né, nessa palestra, é astrologia teosófica, os significados esotéricos dos astros. E para falar sobre esse tema, a gente preparou alguns slides que podem ser muito esclarecedores e para começar, nós vamos dizer que este é o livro que baseou essa palestra, que é Teosófica Astrology, né? Astrologia Teosófica. É um apanhado de artigos, né, de teosofistas que mostram a visão da astrologia a partir da teosofia. Então, por isso que pode parecer estranho a gente dizer que existe uma astrologia teosófica específica da teosofia, mas ela pode até se aproximar muito ao que a gente chama de astrologia esotérica, mas especificamente com alguns autores de teosofia mais aceitos, mais consagrados, porque tem muitos que questionam um pouco as falas de Alice Bailey, que tem um livro que justamente tem o nome Astrologia Esotérica, mas aqui a gente não está separando, dividindo, nada disso, mas de uma maneira geral a gente está integrando, porque a gente encontra em muitos escritos de Helena Blavatsky e de outros autores teosofistas consagrados, a gente encontra muita similaridade do que está sendo dito por cada um deles. Então, vamos aqui justamente tratar desses artigos, de algumas coisas que a gente separou, pensou, que são muito importantes, que são muito úteis para a gente entender a astrologia de uma maneira mais profunda, dentro de uma filosofia teosófica. Então, para começo de conversa, tem essa primeira fala aqui do Elton Hall, que diz assim, este volume não contém instruções para lançar um gráfico ou mesmo para interpretar um ou outro mapa astrológico. Os símbolos discutidos em detalhes podem ser aplicados em muitos níveis. Esses artigos abrangem muitas maneiras de pensar, libertando o leitor de um quadro fixo ou dogmático, permitindo que surjam novos insights e uma consciência ampliada. Como em tudo no ensino teosófico, o aluno aqui, o leitor, é encorajado a engajar as ideias apresentadas, examiná-las, refletir sobre elas e torná-las suas. O engajamento refletido é o de nutrir e desenvolver a compreensão individual. Assim, esses ensaios, juntos, constituem uma introdução à astrologia teosófica, um tesouro de recursos para a alma aspirante. Então, este livro, ele não foi lançado no Brasil, em português, mas ele é uma, como está dito aí, ele é um tesouro, é importante, porque a gente tem que lembrar sempre que o teosofista é um pensador livre, então ele escolhe quais autores ele aceita, quais autores ele não aceita e até mesmo dentre os consagrados. Mas aqui, a gente está tentando trazer um apanhado de informações que fazem muito sentido, que passam a ter, digamos, uma coerência muito grande com tudo que a gente prega, com tudo que a gente lê e que acredita, e acaba fazendo associações e também analogias muito importantes, né, dentro daquela lei da correspondência, muitas coisas se correspondem, né. Aqui eu trouxe para vocês terem uma ideia geral do sumário, né, introdução de Elton Hall, que tem aquela passagem que a gente falou no instante aí, e aí entra a filosofia da astrologia, né, o zodíaco, a astrologia verificada, uma discussão do zodíaco, enfim, vários artigos aí que vocês veem que alguns são até mesmo dos conhecidos William Jude, a própria Helena Blavats, que tem aí alguns artigos, né. É interessante que a gente perceba que aí está sendo colocada uma visão ampla, né, uma visão que associa a astrologia ao entendimento do universo, do cosmos, né, dentro da perspectiva da cosmogênese, da antropogênese, etc. Como foi dito, não tem pretensão a astrologia teosófica, não tem pretensão de ensinar a trabalhar com o mapa astral, etc., mas, com certeza, a leitura dos mapas, depois de um entendimento mais teosófico trazido nessa obra, vai ser diferente, vai ser muito mais completo, muito mais amplo, né. Aqui o Elton Hall diz também assim, como H.P. Blavatsky mostra em Isis Sem Vel, o simbolismo astrológico está ligado aos significados e propósitos mais profundos da vida, simplificando a astrologia quando seriamente estudada, é conhecimento quando em um nível superficial pode lançar luz sobre os traços de personalidade e as forças em jogo na vida diária, quando considerado mais seriamente pode iluminar aspectos da vida de uma pessoa e aumentar a sua consciência espiritual à medida que a vida é cada vez mais vista como parte irredutível de uma realidade maior, o da humanidade como um todo e o cosmos em evolução. Bom, com isso a gente está vendo que a astrologia tanto pode ser utilizada de uma maneira superficial como de uma maneira mais profunda, mas mesmo assim em todas as esferas em que ela seja trabalhada ela vai ter uma utilidade e uma aplicação mais superficial no dia a dia, no psicológico ou mais profundamente também no psicológico, no filosófico, no emocional, no modo de vida, no modo de ser da pessoa, mas de qualquer forma a gente entende que a teosofia, a astrologia teosófica em especial, ela vai dar a gente uma visão mais profunda do ser, da essência, como vocês vão ver nos slides posteriores. Então a gente não pode deixar de considerar que toda essa linguagem que existe na astrologia mundana ou astrologia exotérica, astrologia convencional, que são os planetas, os signos, as casas, os aspectos estão presentes e vão estar sempre presentes, não mudam em relação à astrologia teosófica e aí eu já recomendo aqui esses dois livros, um de Stephen Arroyo, Normas Práticas para a Interpretação do Mapa Astral e esse outro de Marion Marsh e Joan McEvins, que é o curso básico de astrologia, aqui já na edição mais recente, lançada esse ano, aí o volume 1. Este curso contém três volumes, bem assim didático, é um curso mesmo de astrologia para quem quer aprender o Beabá e aprofundar também e aí você vai aprender a astrologia convencional, vai entender como é que ela trabalha e ela é muito útil e o que a gente vai falar aqui de astrologia teosófica são os desdobramentos, o que a gente pode aprofundar no entendimento dessa astrologia e também como ela pode ser útil para a gente e como ela funciona efetivamente, qual o mecanismo de poder dizer que realmente alguns fatos que estão retratados em configurações astrais, configurações de planetas, de signos, casos e aspectos podem ter o que dizer sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa vida. Isso é que é muito importante e a astrologia teosófica tem algo a contribuir nesse quesito aí. Então eu começo logo nesse livro de Allan Léo que é pioneiro nessa questão da astrologia esotérica trazendo informações que vem direto dos livros de Alice Bailey também da Doutrina Secreta ele diz os planetas representam as influências espirituais que afetam a consciência em seus veículos. Os signos zodiacais representam os sentidos e os veículos pelos quais a consciência está operando. As casas podem ser comparadas ao corpo físico e as posições planetárias nos signos ao homem interior que habita esse corpo. os aspectos indicam a relação entre corpo e espírito ou a atitude da alma ou do eu para com o seu ambiente. Representam os estados de ânimo variáveis e cambiantes e os pontos de vista da alma. Para quem já estudou astrologia na sua versão mais exotérica sabe que todas essas informações dizem respeito à nossa vida ao nosso ser. Os aspectos planetários são variações de posições de ângulos que os planetas fazem. Tem a informação de como eles estão no nosso nascimento mas também à medida que nós vamos nos desenvolvendo ao longo do tempo como que ângulos eles vão fazendo que ângulos eles fazem no momento que nascemos e que ângulos eles vão fazendo à medida que a vida vai acontecendo. Isso diz respeito aos trânsitos planetários às mudanças que vão acontecendo também às revoluções solares, lunárias e planetárias de um modo geral mostrando para a gente marcadamente as situações que vão acontecendo nesse processo. Vamos falar detidamente mais agora sobre planetas e no livro de Alan Léo ele diz assim cada planeta tem uma relação definida com a consciência em todos os seus graus desde o mais baixo até o mais alto. Só há uma consciência suprema mas cada esfera de influência representada por um planeta participa de uma grande porção dessa consciência humana. Então existe o logos solar existe o logos planetário então na verdade a gente tem que entender que o logos já é uma manifestação então existe o absoluto o altíssimo o Deus não manifesto mas todas as manifestações via logos que ocorrem elas são instâncias cada vez mais próximas de nós e tem aquelas que estão mais próximas ainda que dizem respeito ao nosso logos planetário e que sofre influência desses outros logos e que nesse sentido a gente acaba percebendo que existe realmente uma inter-relação um processo que eu não sei nem se a gente poderia chamar de influência mas está sendo dito sempre aqui esfera de influência mas é como se fosse uma sincronicidade algo que acontece no universo como um sinal como uma assinatura do universo e que nós temos condições de ler através dos planetas dos astros indiretamente podemos sim falar de influência porque são influências mútuas que ocorrem mas sem a gente acreditar que é uma influência assim de como de a gente não ter de a gente ser passivo e não ter chance de alterar ou de modificar não são influências como pessoas que nos sugerem alguma coisa mas a gente pode simplesmente reverter não aceitar mudar ter um comportamento diferente cada um tem um comportamento diferente diante dessas influências diante dessas sincronicidades que ocorrem no momento em que nós nascemos e em tudo que ocorre depois desse nosso nascimento então podem ser aqui está dito esferas de influência da consciência imagens arquetípicas e mitológicas se a gente recorrer a psicologia junguiana psicologia analítica e também podemos dizer que são características relacionadas aos sete raios porque dentro da teosofia a gente sabe que o logos solar o logos planetário se divide em raios como a gente pode ver no arco-íris e como a gente pode ver na difração dos raios dos diferentes das diferentes cores quando ela passa por um prisma isso também é uma representação bem clara de que a luz branca a luz solar ela se subdivide também em diferentes características em sete grandes características e a gente também pode ter diferentes formas de agir de ver de pensar de lidar com o mundo a partir destes sete raios e aí aqui a gente vê que os planetas também eles podem ter domicílio exaltação queda e exílio de acordo com a posição que eles se situem entre constelações entre os signos então isso dentro da astrologia convencional tem uma perspectiva dentro da astrologia teosófica e esotérica tem outra e vocês podem ver isso até nas informações nas tabelas nos gráficos dos livros que nós já citamos não vamos poder aprofundar isso aqui por conta do tempo mas é importante que a gente entenda que existem até existe uma famosa um famoso zodíaco de Zendera que é o zodíaco dos egípcios que trabalha cada signo tendo três constelações associadas a eles e por isso também três interpretações possíveis associadas a cada signo que podem ser complementares as interpretações que nós conhecemos isso pode também ser muito bem vinculado aos decanatos e entendido e interpretado a partir dos decanatos e isso também é algo que aprofunda muito a interpretação da astrologia aqui nós vemos os vários planetas iluminares com interpretações jungianas que a gente já usou esse slide em outras palestras quando a gente falou da psicologia da astrologia a partir da visão de Jung e aí vocês podem até dar uma pausa no vídeo se quiser depois na gravação no Youtube e olhar com calma esses significados mas nós temos também as interpretações esotéricas dos planetas e pontos notáveis que aí já nessa tabela mostra o símbolo dos planetas dos signos dos planetas e dos luminários nós temos também aí o próprio nome do planeta na astrologia esotérica o que ele significa exotérica e na astrologia esotérica o que significa então é interessante também analisarem cada item desse com calma pensando nessa questão e aqui mostrando um exemplo de um mapa e aí vocês veem aí nesse mapa uma leitura completa da posição dos planetas nos signos nas casas também os aspectos que eles criam entre si os planetas as posições mais relacionadas a um elemento ou outro tudo aquilo que na astrologia convencional se trabalha sendo que na astrologia esotérica e teosófica olham-se também alguns outros aspectos importantes para o indivíduo como ser entendido ele como encarnado na terra como chamado de personalidade e também a individualidade que é o ser que encarna é o ser que está acima dessa encarnação na terra que é também o ego a alma etc dentro da perspectiva da astrologia teosófica e esotérica a gente interpreta essas versões do ser humano mais superior mais sutil e vivendo aqui na terra nesse aspecto mais inferior os corpos mais inferiores existentes aqui na terra que passa por inúmeras encarnações então é importante a gente perceber que existem essas nuances para a gente analisar a astrologia também voltando-se para essas nuances os símbolos naturais são ideias que pertencem ao coletivo da psique humana em um nível os símbolos relacionam a imagem de algo com seu significado intelectual através de uma fusão do inconsciente com a mente consciente em outro nível a ideia de um símbolo como o zodíaco pode ser visto como não apenas correspondendo às interpretações que as pessoas dão às suas experiências mas também a uma realidade objetiva onde certos antecedentes devem causar consequências que não são substituíveis nem arbitrárias se a ideia do zodíaco é uma projeção da mente humana que meramente assume a realidade vigorosa através da consciência coletiva estamos falando dele como resultado de um estruturalismo intelectual que pode em um determinado nível de consciência ter grande validade se no entanto consideramos o zodíaco como um arquétipo natural estamos aceitando mais do que uma projeção individual ou coletiva nós estamos sugerindo a existência de uma ideia baseada em um fato universal que se expressa mental psíquica e fisicamente que participa da substância bem como da consciência e retrata algo fundamental sobre a natureza do próprio ser embora os signos zodiacais são ideias abstratas eles designam estrelas particulares que estão relacionadas com a terra e outros planetas em caminhos precisamente ordenados da mesma forma embora espíritos deuses e elementais sejam idealizações eles representam campos de força manifestos nos céus e na terra que foram observados em seus efeitos por cientistas e mágicos em todas as partes do mundo os hindus os chineses os gregos assim como muitos outros povos foram rápidos em ecoar esse padrão celestial arquetípico em suas cidades e santuários está no artigo de Ellen Valborne isso aí nesse livro também de teosófico astróloga e está muito pano para manga esse texto porque no momento em que fala que existe uma possibilidade da gente entender a astrologia como um arquétipo como um arquétipo natural ou como um estruturalismo intelectual a gente pode perceber duas possíveis explicações para o funcionamento da astrologia dentro da ótica da teosofia sendo um estruturalismo intelectual se assemelha àquela ideia da física quântica que diz que nós interferimos sobre a matéria ao longo de tantos anos os povos e civilizações que conseguiram detectar ver como as leituras que eles faziam dos astros faziam muito sentido e se repetiam e eram muito bem detectadas verificadas como uma praticamente a primeira ciência uma das primeiras ciências da humanidade então que depois se transformou em astronomia muitos consideram que a astrologia é uma astronomia primitiva mas nós dentro da teosofia e dentro de uma visão esotérica sabemos que é muito mais do que isso talvez poderíamos dizer até que a astronomia está dentro da astrologia porque a astrologia vai muito mais além nos seus conteúdos nas suas informações então a gente pode dizer que tanto pode ser um estruturalismo intelectual que seria a ideia de que a consciência concebeu a consciência percebeu algumas coisas alguns padrões e esses padrões continuam existindo até hoje como verdade porque a consciência sustenta essa realidade isso é uma das interpretações que mostra até que nossa mente ela tem mais poder do que a gente imagina a gente coletivamente é capaz de fazer as coisas acontecerem de um jeito que já está estabelecido e continua sendo estabelecido e aí a gente só pode incluir para acrescentar que o ser humano como ele evolui os seres os seres conscientes o universo em suas vastas formas de consciência desde as mais simples até as nossas que não são a última nosso nível de consciência consciência do homem o ser humano não é o último nível de consciência existem os super humanos existem consciências planetais como nós já falamos consciências galácticas consciências solares etc a gente até pode entender aí dentro dessa ideia de estruturalismo intelectual que não é a mente humana propriamente que gera essa realidade mas uma mente cósmica uma mente mais ampliada existe por outro lado a ideia de um arquétipo natural que diz que nós temos dentro de nós essas informações simbólicas e que através de símbolos nós conseguimos ter a informação do macro estão em forma de símbolo porque nós não conseguimos perceber claramente o que acontece nos corpos mais sutis além da personalidade humana no nível da individualidade a gente não tem acesso a tudo a todas as informações então está aí presente todas as leis todas as leis cósmicas que mesmo que não sejam universais e que não sejam para sempre porque dentro do processo evolutivo do universo da pessoa dos ciclos dos mavantaras e para lá as coisas podem ir mudando podem se transformando para melhor e se modificando e se reestruturando e dentro de um aprendizado galáctico cósmico etc a gente também sabe que existem padrões ainda dentro do nosso nível de percepção temporal e espacial e esses padrões estão presentes estão impregnados no universo a gente pode acessar eles e nas leituras a gente pode fazer as nossas interpretações então com isso que eu falei pode ser até que vocês percebam que eu estou defendendo que todos os dois são verdadeiros e realmente em níveis diferentes a ideia de um estruturalismo intelectual e de um arquétipo natural são verdadeiras são tantos dois verdadeiros dentro do estruturalismo intelectual a gente tem essa fala aqui de Karen Hamaker Zondark a pronúncia dela é assim Zondark na verdade tem um gay o repertório das ideias astrológicas pode ser interpretado como uma expressiva reunião ordenada de símbolos necessariamente assentados sobre uma fundamentação arquetípica os signos dos zodíacos os planetas as casas etc podem ser redescobertos na psique de todas as pessoas são arquétipos que assumiram formas definidas representativas de material e processos psíquicos com os quais o ser humano aprendeu a lidar ao longo dos cerros então repare que aí ao mesmo tempo um arquétipo natural que ela fala que ela defende como psicóloga e uniana mas também é um estruturalismo intelectual porque retroalimenta no momento que nós acreditamos que a astrologia nos dá essa situação a nível do indivíduo a nível da bolha humana a nível do âmbito da personalidade essas coisas vão se retroalimentando e vão fazendo valer e vão fazendo funcionar vão funcionar com certeza mais fortemente o cuidado que a gente tem que ter é pra gente não usar a astrologia como justificativa para coisas que a gente faz e dizer assim eu faço isso porque eu tenho ascendente Marte eu faço isso porque eu sou mais agressivo por isso por aquilo eu sou assim sou assado e justificando através dos signos quando a gente sabe que a astrologia tem mais que nos ajudar a gente melhorar a gente crescer a gente se transformar como ser humano então isso é que é importante a mensagem importante desse conteúdo que a gente está trazendo como arquétipo natural a gente sabe que o Jung defendia que existe a consciência que é algo que a gente tem condições de acessar mais facilmente a nível do inconsciente pessoal e inconsciente coletivo nós não temos tanto acesso assim mas existe ainda um acesso e nós podemos até dizer que faz parte do inconsciente pessoal e até do coletivo os corpos sutis que a gente tanto lida na teosofia e por isso a gente não pode desvincular uma coisa da outra e a gente vai ver aqui agora que a astrologia teosófica e esotérica elas trabalham muito intensamente com os corpos sutis mostrando o mecanismo como a que atua estas realidades astrais dentro dos nossos corpos sutis Jung ele traz até uma definição mais profunda mais completa no seu livro Fundamentos de Psicologia Analítica que ele numa conferência em Tavistock ele faz um resumo da sua psicologia muitos dizem que a melhor forma de estudar Jung é ler esse livro porque além de ter perguntas e respostas que podem ser perguntas nossas ele faz um resumo final depois de muitas mudanças que aconteceram ao longo do tempo na psicologia dele ele traz isso e ele ainda fala que além da sensação sentimento pensamento intuição que vocês podem ver aí nos primeiros itens ele fala de memória subjetividades afetos que são instâncias ainda mais elevadas que não estão no âmbito da nossa consciência que estão até um pouco na consciência um pouco no inconsciente e que podem retratar muito bem as instâncias mais sutis onde as coisas atuam onde as energias vão atuar em níveis mais profundos segundo até algumas autores a gente até pode ver o próprio Alan Leo ele fala que o nosso sistema solar ele corresponderia o zodíaco ele é como se fosse o corpo causal do universo do nosso universo conhecido então repare que até nesse sentido das consciências planetárias a gente pode entender a teoria dos corpos sutis as teorias teosóficas presentes aí então imagine que se o zodíaco é o corpo causal da nossa realidade da nossa vivência ele tem tanto memória como influência muito forte sobre tudo que acontece no universo e essa influência a gente pode ler através das configurações que vão mostrar muito bem o comportamento desse corpo causal do nosso universo e a gente pode fazer essa leitura através dos dados que a gente consegue das efemérides das posições dos planetas etc Carl Jung diz também assim podemos esperar com considerável certeza que uma determinada situação psicológica bem definida seja acompanhada por uma configuração astrológica análoga e digo que muitas e muitas vezes descobri que os dados astrológicos elucidam certos pontos que de um outro modo eu não teria sido capaz de entender então ele usava a astrologia até para tirar dúvidas sobre questões psicológicas que estariam além do alcance dele e isso está muito dentro da ideia do arquétipo natural que nós falamos nesse instante ainda Karen Ramach Zondark ela fala também cada planeta é o símbolo de um conjunto específico de carências necessidades aspirações e desejos que se encontram em todos os seres humanos então aqui está bem claro que a psicologia principalmente tratada por psicólogos que também estudam astrologia tem uma relação muito forte muito pertinente nas interações que ela tem com a astrologia psicologia e astrologia tem uma interação muito forte mas a gente também precisa entender que dentro da astrologia esotérica não é só a psicologia da personalidade que entra mas também a psicologia da individualidade e é aí que justamente entra as variações as mudanças importantes dentro de uma astrologia e a outra Alan Leo diz a posição da lua na época pré-natal é importantíssima porque o molde etérico é atraído pela mãe quando o vórtice magnético é estabelecido pelos progenitores que são atraídos mutuamente naquele momento seja pela paixão ou amor seja por sentimentos animais ou humanos o lugar da lua nesta época decide o ascendente do nascimento daí a importância do mapa pré-natal que requer compreensão mais complexa pelos estudantes de astrologia para quem não está habituado com essa terminologia da época pré-natal o mapa pré-natal na verdade é um mapa feito no momento em que acontece o nascimento de fato quando o casal tem o seu relacionamento e ocorre a fecundação então nem sempre é possível fazer um mapa desse mas quando se tem esse mapa se conseguem informações ainda mais profundas principalmente as informações que são ligadas à aura humana aquelas cores mais fixas da aura humana porque justamente a posição da lua vai dizer muito sobre isso inclusive porque ela atua diretamente até sobre a nossa saúde a lua em posição boa em aspectos bons positivos com o sol o sol também com os outros planetas os aspectos positivos da lua e do sol são muito importantes para essa análise mais profunda do ser enquanto personalidade e enquanto individualidade e a gente vai ver isso quando falarmos dos triângulos aqui também a Léo completa o molde etérico é novo a cada renascimento do ego no plano físico de manifestação é obtido praticamente das emanações mais baixas do invólucro áurico permanente do próprio ego e no momento da época pré-natal converte-se no modelo do duplo etérico e do corpo físico denso daí a importância sobre a saúde a importância sobre a aura humana sobre o chakra sobre o que acontece energeticamente nessas situações por isso que essa característica energética astral que ocorre vai ter influência muito forte ao longo de toda a nossa vida porque atua no etérico atua no astral atua no mental e assim nesse caso atuando também na nossa personalidade como um todo aqui nós temos as interpretações esotéricas dos planetas e pontos notáveis também presente associado aos raios então na astrologia esotérica a gente pode fazer uma associação do sol como primeiro raio ao vontade e poder temos a associação de Vênus com o segundo raio amor e sabedoria mercúrio ao terceiro raio inteligência ativa lua associada ao quarto raio harmonia através do conflito marte ao quinto raio conhecimento concreto e ciência júpiter ao sexto raio devoção e idealismo e saturno ao sétimo raio ordem cerimonial ou magia uma coisa interessante uma curiosidade é que o quarto raio fica exatamente no meio entre três grupos de forças de raios e outros três então por isso que são justamente as forças da individualidade e da personalidade que estão ali tendo que se harmonizar através do quarto raio que é a lua justamente a lua que traz esse sentimento nós estamos trabalhando muito nesse período de nossa evolução espiritual teosóficamente falando estamos trabalhando muito o chacra cardíaco estamos associando muito a lua ao sentimento e a harmonia através do conflito é algo que está sendo muito presente nos tempos atuais as polaridades muito fortes e a necessidade de harmonizar essas polaridades neste livro de Jung e Astrologia nós vemos recentemente lançado relançado e ele traz também as informações da astrologia esotérica porque a autora Kathleen Burt ela traz muito a informação da astrologia esotérica dentro de uma ótica também da visão Jungiana então é muito enriquecedor eu aconselho muito esse livro ele está dividido em signo por signo sendo trabalhado estudado então é importante a leitura dele e aí nele não só nele mas também nos livros de Alice B ele tem a mostra bem clara dos signos e os regentes mundanos da astrologia exotérica e os regentes esotéricos da astrologia esotérica que seria também até os outros então se vocês olharem com calma vão ver que o ascendente de vocês pode até ser diferente dentro da astrologia esotérica que está dizendo respeito mais ao ser como individualidade como alma como entidade mais cósmica como entidade mais transpessoal então não é o caso que eu sou leão tanto o regente mundano como o esotérico é o mesmo que é o sol mais sol que dentro de uma perspectiva diferente de análise o sol dentro de uma visão mais ampla mais profunda e o sol dentro de uma visão mais então assim é um sol self um sol mais eu então é importante que a gente saiba que existem essas duas realidades e vocês veem que muitos deles se repetem não é só o sol e também autores variam um pouco dentro dessa visão mas eu trouxe aqui essa que eu considero a mais aceitável os signos eles também tem interpretações dentro da astrologia comum da astrologia exotérica e que não são negadas dentro da astrologia exotérica aqui vocês estão vendo eu não vou ler todos mas vocês conseguem perceber aí claramente o que é que seria isso aí eu tirei justamente do livro em um de astrologia que eu mostrei na instante e aqui nós podemos dizer que é uma versão da astrologia exotérica trabalhando a questão do eu sou eu tenho eu penso eu sinto eu quero eu analiso eu equilibro eu desejo eu compreendo eu uso eu sei eu creio então repare que aí nós estamos tendo uma visão bem ampla de como o eu se comporta dentro de uma perspectiva do crescimento espiritual do crescimento como um ser no nível mais amplo o verdadeiro ser os signos zodiacais podem ser vistos de uma maneira bem profunda também e aqui no livro de astrologia esotérica temos uma passagem dita por Helena Blavats que diz a descida e a reascensão da alma não podem ser separados dos signos zodiacais e parece ser mais de acordo com a realidade crer numa misteriosa simpatia entre alma metafísica e as brilhantes constelações na influência das estrelas sobre a alma que na absurda ideia de que os criadores do céu e da terra colocam no céu os tipos das doze tribos de Israel o que ela quer dizer com isso? que na verdade não somos nós que influenciamos não somos nós com nossa forma de pensar que interferimos no zodíaco então se existem doze tribos de Israel até a escolha de doze foi por um número especial um número bem cabalístico e está associado também aos ideais arquetípicos ligados aos zodíacos não que as doze tribos de Israel influenciaram para a existência desses doze signos então é inverter a situação então existe sim um arquétipo natural que a gente pode ler nos símbolos dos signos nos símbolos das doze tribos nos símbolos dos doze apóstolos a gente sabe que não foram só doze apóstolos mas simbolicamente se expressa em doze porque tem um significado tem uma importância cada um tem um significado então todos os doze os cento e quarenta e quatro mil eleitos da Bíblia também então sempre que tem um doze tem uma importância muito grande associando o quatro ao três porque o três é o divino o quatro é o humano então repare que aí você tem tanto a individualidade quanto a quanto a personalidade refletidas na quaternidade e na triplicidade na triade da alma e aqui também nós temos uma informação bem importante tanto presente no livro A Luz e a Sombra dos Doze Signos lançado em 2018 agora por Cláudia Lisboa quanto no livro Luz e Sombra lançado pela editora Teosófica desde 1997 de Emma Costet de Marchaville que é uma professora que ensinou astrologia para muitos astrólogos que tem aí hoje inclusive a própria Cláudia Lisboa foi a luna dela e fala muito dessa relação da luz e sombra e aí vocês conseguem ver que essa polaridade existente nos signos que estão opostos dentro do mapa natural vocês veem que Ares é oposto a Libra Touro oposto a Escorpião Gêmeos a Sagittária e assim por diante e o que é luz para um é sombra para outro o que significa que a gente acaba vendo no signo oposto a nossa polaridade a ser desenvolvida dentro de uma enantiodromia tanto colocada por Jung quanto desde Herácto lá o filósofo pré-socrático então a gente entende que a enantiodromia é justamente o outro lado que a gente precisa desenvolver e muitas vezes não para que a gente se torne o outro lado mesmo propriamente para que a gente chegue a um equilíbrio porque essas forças que existem opostas elas acabam fazendo a gente encontrar o nosso aprendizado no meio o caminho do meio que tanto prega o budismo e é importante porque a gente acaba descobrindo essas compensações esses caminhos de maior elevação aqui a gente traz mostrando até justamente os eixos vários autores chamam esses eixos de forma diferente a gente está vendo uma das versões que o eixo da casa 1 e 7 seria o eixo do encontro da 2 e 8 o eixo da posse da 3 e 9 o eixo do pensamento 4 e 10 o eixo da individualidade 5 e 11 o eixo das relações 6 e 12 o eixo da existência aqui nós estamos vendo que existe também outras polaridades além dessas dos eixos dos signos presente na questão de planetas que são pessoais que estão antes de Júpiter e os planetas que são transpessoais que estão além de Marte que seria Júpiter Saturno Urano Netuno Plutão então isso também é uma polaridade do que é pessoal e do que é transpessoal e um que trabalhou muito isso no inconsciente do consciente em um inconsciente pessoal em um inconsciente coletivo e aí nesse caso vai entrar o pessoal em um pessoal então a gente tem uma esfera que é individual e ela num nível mais ampliado já vai para o pessoal considerando que a gente tem características que às vezes seguem um padrão que a personalidade nos induz depois tem o social que já envolve um grupo maior de pessoas e o transpessoal que envolve a humanidade em várias esferas em vários campos na verdade a gente tem pessoas nas áreas profissionais pessoas dentro de escolhas filosóficas escolhas políticas e a gente acaba criando agregações que muito trabalhado por Rupert Sheldrake mas a astrologia e os campos morfogenéticos tem muito a ver porque na verdade a gente encontra em muitos livros principalmente os livros mais esotéricos que existem campos campos que vão fazendo as coisas acontecerem não somente no nível psicológico mas também no nível físico etérico e tal e aí é que pode ter uma explicação muito forte e que a gente já viu falando agora aqui nesse instante que é o corpo etérico corpo etérico da terra o corpo etérico do sistema solar que está atuando assim como os outros corpos mais sutis também atuando dentro dessas leis de correspondência e de atuações do astral em relação ao psicológico e ao físico e no livro de Allan Leo ele fala muito também do valor esotérico das polaridades falamos da enantiodromia nesse instante e aí existem diferentes polaridades na astrologia aqui nós trouxemos um trecho do princípio da polaridade do cabalhom tudo é duplo tudo tem polos tudo tem seu oposto o igual e o desigual são a mesma coisa os opostos são idênticos em natureza mas diferentes em grau os extremos se tocam todas as verdades são meias todas as verdades todos os paradoxos podem ser reconciliados então veja que mensagem interessante porque a gente está o tempo inteiro trabalhando com esses opostos de maneira cíclica quando vai e vem vai e vem vai e vem quando a gente volta para uma outra polaridade de novo a gente está já num outro nível então é como um pêndulo então a gente tem que entender isso e a gente tem que entender também que tudo isso é para a gente exercitar um lado exercitar o outro exercitar um lado exercitar o outro e depois chegar à conclusão de que o caminho melhor está no equilíbrio então é importante a gente perceber isso e aqui também no princípio do ritmo que é o outro princípio que vem logo em seguida ao da polaridade a gente tem a informação tudo tem fluxo e refluxo tudo tem suas marés tudo sobre tudo sobe e desce tudo se manifesta por oscilações compensadas a medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda o ritmo é a compensação e veja como isso influenciou muito a psicologia porque Jung fala muito da compensação da necessidade de compensar o que está no inconsciente com o que está no consciente o que está no consciente com o que está no inconsciente por exemplo pessoas que são mais extrovertidas com a introversão que ela possui lá no inconsciente pessoas que são mais introvertidas com a sua extroversão no inconsciente precisa dessa compensação para que a gente possa lidar na vida de uma maneira equilibrada e consiga resolver problemas que aparecem eu trouxe aqui muito rapidamente só para vocês registrarem a polaridade dentro da astrologia convencional já falei isso em outras palestras eu aconselho quem não viu ainda tem no meu canal chamado Marcos Queiroz mesmo é fácil de achar no YouTube vocês vão encontrar palestras sobre astrologia que vão tratar muito dessas questões mais da astrologia convencional com mais detalhes inclusive associando ela à psicologia imunguiana aqui a gente tem as triplicidades que é a associação de fogo, terra, água e ar de cada três planetas agrupados nesses elementos e aqui também as quadricidades que são as qualidades de cardeal fixo e mutado presente em quatro signos em cada grupo desse então estudar isso é muito importante e associar isso a outras realidades esotéricas é muito interessante agora eu quero trazer também rapidamente para vocês a ciência dos triângulos a gente tem aqui o triângulo da personalidade que está associado ao elemento terra e água e a gente vai ver aí os planetas signos que estão associados ao elemento terra e os que estão associados ao elemento água os do elemento terra é o triângulo que está com a ponta para cima e os de elemento água são os que estão com a ponta para baixo e eles formam esse triângulo que é considerado dentro da astrologia esotérica como a estrela da personalidade não que só esses signos tenham influência estejam associados à personalidade não mas como nós temos todos os signos algumas informações relativas a esse signo planetas que estão associadas a ele tem mais vínculo com a personalidade do que com a individualidade já do outro lado a gente tem a estrela da individualidade que estão associados ao elemento fogo e ar então o triângulo com a ponta para cima do elemento ar e o triângulo com a ponta para baixo do elemento fogo não é somente as informações ligadas a esses signos associadas à individualidade mas mais frequentemente os dados as questões ligadas à nossa individualidade à nossa estrela da individualidade e aqui nós vemos as duas estrelas novamente já com informações das qualidades dos signos da quadruplicidade então temos aí já a informação de como que se comportam essas estrelas e dentro de uma perspectiva associada aos corpos sutis também podemos dizer ali a personalidade é associada aos quatro corpos mais densos e a estrela da individualidade associada aos três corpos ou princípios mais sutis então Helena Blavats que diz uma coisa que tem muito a ver com isso que nós estamos falando que a estrela sobre a qual nasce uma entidade humana diz o ensinamento oculto permanecerá sempre sua estrela através da série de suas encarnações em um ciclo vital mas esta não é sua estrela astrológica esta última tem a ver e se relaciona com a personalidade aquela com a individualidade então a gente sabe que a estrela que Helena Blavats está se referindo é a luz espiritual que nós temos a luz espiritual que atua sobre nós dentro da nossa individualidade tem um vínculo que se repete a encarnação dentro de um ciclo vital num ciclo vital seguinte já vai ser outra provavelmente de um signo seguinte seguindo uma sequência e aí nós vamos ter uma correspondência entre a estrela da individualidade e a estrela da personalidade e entendendo que a gente vai passando por experiências na nossa personalidade em vários signos e em vários raios atuando sobre nós até que a gente tenha a experiência integral e consiga fazer esse processo evolutivo acontecer em outra instância em outro nível repetindo novamente o ciclo e vivenciando de uma forma mais profunda e mais evoluída no ciclo seguinte as 12 casas são o palco roteiro do teatro da vida como as casas todos sabem que estão associadas diretamente aos signos então não tem como a gente não dissociar as interpretações que fizemos dos signos com as casas então da mesma forma que vimos aquelas interpretações que nós falamos do eu sou e tal do eu tenho etc está presente aqui porque as características das casas seguem muito diretamente dos signos correspondentes Alan Leo diz as 12 casas são importantes porque exercem sobre o destino e a sorte do mundo exterior o karma da vida atual uma influência mais direta do que os signos zodiacais ou os planetas quando considerados a parte das casas a casa é como se fosse o palco onde as coisas acontecem a área da nossa vida em que aquelas informações planetárias estão acontecendo e até os próprios signos nas casas também tem influência muito grande e vice-versa então é importante que a gente entenda tudo isso e Daniel Rudyard diz assim toda casa astrológica simboliza um tipo básico de experiência humana então a gente precisa perceber em cada experiência humana que a gente vivencia o que é que tem de informação ali para a gente a nível espiritual a nível da nossa personalidade na nível da individualidade os triângulos zodiacais estão aqui representados nessas ilustrações que a gente fez tentando tornar mais didática a informação e aqui nós vemos os signos presentes com seus símbolos esses associados a água e terra esses associados a ar e fogo e aqui eles entrelaçados com as casas presentes aí também nas subdivisões então isso é só uma outra representação do que já mostramos em outros momentos aí já mostrando essa mandala final aí das casas e aqui nós vemos aquilo que nós já dissemos que na astrologia exotérica a interpretação das casas e a interpretação exotérica que tem muita similaridade com as interpretações dos signos então não vamos aprofundar muito nisso agora porque vocês vão ter como estudar isso com mais calma sobre os aspectos planetários tem muita coisa importante a se falar eles como independente de qual escola astrológica se admita eles sempre vão manter aqueles mesmos ângulos então eles são talvez as informações mais constantes dentro de uma análise astrológica e você pode até analisar somente os aspectos pitolomaicos aqueles mais chamados de aspectos maiores ou todos os outros que são muitos a gente pode pegar cada ângulo pequeno ângulo formado entre os planetas e fazer interpretações sobre isso e quanto mais a gente analisa outros e outros aspectos planetários a gente vai tendo mais informações sobre o ser humano informações ainda mais profundas muitas vezes a gente se engana de achar que um aspecto é positivo e o outro é negativo porque as vezes o aspecto que causam tensão são aqueles que nos impulsionam nos impulsionam para evolutivamente nos impulsionam a mudar a transformar a mexer até lidar com a vida mesmo que em áreas difíceis complicadas e com problemas mas pessoas que tem a vida muito fácil muito tranquila às vezes até nem sabem nem valorizam tanto a vida nem sabem como utilizar essa sua vida porque ficam num limbo numa realidade que eles não compreendem muito bem então Alan Leo diz assim os planetas representam as influências espirituais que afetam a consciência em seus veículos os signos zodiacais representam os sentidos e os veículos pelos quais a consciência está operando as casas revelam as fortes influências do nosso karma na vida atual os aspectos indicam a relação entre corpo e espírito ou a atitude da alma ou do eu para com o seu ambiente representam os estados de ânimo variáveis e cambiantes e os pontos de vista da alma aqui ele faz uma síntese de todas essas informações associadas ao mapa astral e aqui nós temos as três tríades planetárias o sol a lua e mercúrio são os fatores principais para os aspectos para que atuem como tradutores e comunicadores diretos entre o espírito a alma e o corpo e aí Allan Léo traz no seu livro essas tríades esses três triângulos associando os planetas e os aspectos acontecendo dentro desse mesmo triângulo estão associados a esse significado que a gente vê aí prânico físico mental então é importante perceber não só os aspectos que ângulos eles formam se são desafiadores ou facilitadores e também de que triângulos eles participam se do mesmo triângulo se de triângulos diferentes para que a gente possa fazer um entendimento a nível teosófico da astrologia aqui nós temos alguns dos aspectos principais eu saí pesquisando o símbolo deles os ângulos a ação aí tem palavras-chave dizendo o orbe deles também que quer dizer a distância máxima que eles podem ter para que considerem ainda dentro desse aspecto uma conjunção ela é de zero grau mas se tiver até oito graus de diferença um pouquinho para lá um pouquinho para cá você ainda pode considerar conjunção todos os aspectos também passam por essa situação e aí do lado a ação a gente tem o significado que eles podem ter influenciando sobre os planetas que estão em aspecto então é importante a gente perceber isso aí analisar com calma e ver como é que isso pode trazer de informação para a gente o que é que esses aspectos tem para nos informar sobre o nosso eu aí vocês estão vendo aí outros que tem até nomes bem diferentes aí foi feita uma pesquisa bem grande aí para trazer esses que são importantes para a gente eu destaco aqui o o aspecto septil que é de é o aspecto que trabalha a divisão em sete e a gente tem cinquenta e um graus vinte e cinco minutos e quarenta e três segundos esse é bem esotérico está associado à integração repare que o número sete é um número bem importante para a teosofia e a gente não pode trabalhar a astrologia teosófica sem trabalhar o septil não que ele seja o mais importante de todos mas ele também precisa ser analisado e aqui mais alguns outros o quintil o billen que é o o trillen e assim por diante temos aqui também destacar o pindecil que sempre quando a gente tem dois planetas associados através de um ângulo de cento e sessenta e cinco graus com um orbe de dois graus sempre aparecem as obsessões aquelas coisas que a gente tem mais direcionamento na nossa vida que nos impulsionam pessoas que são fãs de determinado grupo de rock que tem associação a isso aí então os toques que nós temos as coisas que nós temos compulsão tem sempre ligação a isso então é interessante a gente perceber como realmente essas coisas fazem sentido e como elas realmente são verdadeiras quando a gente analisa caso a caso a gente percebe que as coisas realmente são lidas de uma maneira correta quando a gente interpreta corretamente também a astrologia aqui também a gente trouxe dentro da teoria dos ciclos essa ideia de que cada ângulo à medida que os planetas vão fazendo o seu circuito em torno do sol como eles também vão passando por diferentes situações dentro do processo evolutivo então a astrologia cíclica é de grande importância falei já nesse instante que quando um ciclo se completa o outro ciclo já é de outra maneira quando você chega no mesmo ponto que estava antes você já não é a mesma coisa por isso que eu até prefiro ilustrar para vocês imaginarem mais uma espiral do que propriamente um círculo então entender que quando você completa um círculo a espiral ela já está considerando que naquele ponto você já está acima um pouquinho então já não é mais um círculo fechado e sim um espiral no nosso processo evolutivo com certeza é assim que se dá e essa frase eu acho importantíssima falar também em cada um de nós há uma série de forças em ação que correspondem a forças cósmicas assim não devemos imaginar que qualquer planeta do céu é responsável de modo direto pelo que acontece a nós ou a nosso ambiente imediato ao invés disso é a força dentro de nós que harmoniza com o planeta é essa força que faz as coisas acontecerem então eu disse isso já nesse instante que é importante a gente não entender que é uma influência direta uma influência indireta porque se nós nascemos sob determinada condição planetária astral de signo etc isso não quer dizer que a gente vá ser assim ou assado a gente tem a predisposição para aquilo acontecer que os astros inclinam não determinam isso é uma frase clássica todo mundo já ouve falar isso mas não é só nesse sentido que eu quero dar mas tipo a gente sabe que essa força que existe em nós ela pode fazer com que a gente tenha uma sensibilidade maior em algo que seja dito a gente então o que eu quero dizer a vocês é que às vezes os pais criam uma criança duas crianças da mesma maneira e uma tem uma reação e vai ter algum problema com aquilo outra não por conta dessas configurações energéticas por conta da aura que se desenvolve a partir do mapa pré-natal do mapa natal e a pessoa vai tendo predisposições mais para uma coisa ou outra então às vezes uma influência que ocorre ao longo de toda a nossa vida tem o seu nascimento ali tem a sua origem ali no pré-natal e no nascimento da pessoa então é por isso que é importante a gente entender que não é uma influência direta é uma influência de predisposições é como se fossem pessoas que estão mais propensas estão mais vacinadas ou não vacinadas a determinada coisa e podem ter eclodir nela algumas situações agradáveis ou desagradáveis também a gente não pode entender que essas predisposições só nos induzem para caminhos ruins mas também para caminhos muito bons do nosso crescimento espiritual então é bom sempre a gente fazer essas associações a Helena Valborg escreveu um artigo em 1976 que está nesse livro também e diz assim como podem os personagens simbólicos da astrologia que são atribuídos a esses orbes celestes terem influências distintas sobre a vida dos seres humanos é através de uma sutil atração gravitacional que afeta a natureza psicofísica ou é pela operação de algum tipo de sincronicidade que liga eventos que ocorrem no mesmo tempo e produzindo efeitos semelhantes as condições locais de acontecimento a qualquer momento refletem em miniatura a evolução do mundo como um todo por exemplo uma pessoa nascida ao pôr do sol sempre expressa tendências psicológicas análogas ao caráter do momento em que o sol desaparece de vista e em seguida ela diz talvez haja um substrato sobre as correspondências analógicas existentes no sistema solar que ativa o tangível espiritual e psicofísico que são causas operando para produzir um complexo metafísico e físico cadeia de efeitos ou como pensavam os antigos hindus pode haver um processo pelo qual substâncias etéricas fluem das estrelas e planetas e afetam suas contrapartes materiais na terra isso é importante porque tem a ver com os devas com as hostes angelicais com a hierarquia dos anjos a gente sabe que os anjos atuam sobretudo no universo são os arautos de deus vamos dizer assim arautos do logos então com certeza as relações energéticas astrais ocorridas dentro do processo de que funciona a astrologia tem o intercurso dos anjos que estão fazendo as coisas acontecerem dentro das regras trabalhadas universalmente pelo menos dentro daquele momento a gente sabe que alguém que tem uma empresa ele estabelece regras que vão funcionar durante aquele tempo todo e aqueles subordinados vão ter que seguir aquelas regras mas em algum momento aquela regra pode mudar ou elas já podem ter uma regra em cima da regra que diz que a própria regra passa por transformações passa por mudanças não estou querendo dizer com isso que existem leis universais mas que até a mudança das leis está prevista por um ser que é absoluto e talvez não esteja dentro da compreensão nem do logos mais avançado mais sutil que a gente conheça que também está em evolução então é importante que a gente entenda que existe esse mecanismo universal em que a gente entenda que as regras precisam ser seguidas e essas regras ou leis vamos dizer assim são seguidas a partir de arautos de seres que estão ali atuando Alan Leo diz ainda que neste livro no livro Astrologia Esotérica quanto mais adentramos no estudo da astrologia esotérica mais aproximamos do reino da hoste angelical de cuja evolução sabe tão pouco a humanidade embora se encontre na raiz de todas as coisas relacionadas com a ciência como com a religião então fica bem claro para a gente que existe realmente essa influência dos anjos atuando os anjos construtores do universo que tanto a gente vê falando tanto pode ser visto dentro da ótica dos campos morfogenéticos a gente vê isso na física dos anjos de Rupert Shodrake como também de Jalfrey Hodson no livro Reino dos Deuses que Jalfrey Hodson trabalha muito essa questão da relação dos anjos os devas os elementais atuando sobre a nossa realidade aqui a gente vê até por exemplo nessa afirmação de Carl Gustav Jung as estrelas de teu próprio destino jazem em teu peito diz Sene a Wallenstein dito que resgataria a astrologia por pouco que soubéssemos deste segredo do coração todos os ensinamentos secretos procuram captar os acontecimentos invisíveis da alma e todos se arrogam a autoridade suprema nós vemos aqui até um chacra cardíaco com as doze pétalas eu fiz até corresponder aí a posição das pétalas e os signos para a gente ver que não é à toa essa relação que existe do coração com a nossa realidade astral e nossa realidade mental mental no sentido de celestial mental no sentido daquele que atua associado ao corpo mental do ser que nós estamos aqui como ser encarnado Ellen Walvoord diz ainda também no panteão hindu existem milhões de espíritos deuses e elementais atraídos magneticamente para certas partes dos céus com estrelas e planetas assumindo vários aspectos cardumes de amigos e hostis elementais são pensados para derramar sobre nossa atmosfera de várias maneiras afetando indivíduos e raças de acordo com suas naturezas com base em milênios de observações cuidadosamente registradas os astrólogos acreditam que existem diferentes grupos de espíritos que tem simpatias especiais com certos temperamentos humanos e eles acreditam que os próprios elementos tenham sua origem nas estrelas uma conclusão endossada pela astrofísica contemporânea então repare como ele aí faz uma relação bem próxima da ciência dos anjos bem dentro do que até a gente vê também o Rupert Sodeik falar mostrando que está tudo interligado com esses seres mais celestiais esses seres que estão atuando sobre as estrelas sobre o corpo etérico do nosso universo o corpo etérico do nosso sistema solar do nosso planeta Terra e eles têm uma missão muito importante nesse processo evolutivo todo e na linguagem funcional que a astrologia tem para nos oferecer em a doutrina secreta está dito que é o sol que preserva e nutre todas as criaturas e assim como um mundo ideal que circunda o mundo sensível preenche este último com a plenitude e variedade universal de formas assim também o sol envolvendo tudo em sua luz realiza em toda a parte o nascimento e desenvolvimento das criaturas sobre suas ordens está o coro de gênios ou melhor os coros pois são muitos e diversos e seu número corresponde ao das estrelas então está consagrado aí a informação dessa atuação de anjos muito diretamente sobre a nossa realidade cada estrela tem seus gênios bons e maus por natureza ou melhor por sua operação pois operação é a essência dos gênios todos esses gênios presidem sobre assuntos mundanos eles abalam e derrubam a constituição dos estados e dos indivíduos eles imprimem sua semelhança em nossas almas estão presentes em nossos nervos nossa medula nossas veias nossas artérias e nossa própria substância cerebral no livro experiências psíquicas além da cortina de ferro a gente encontra alusão a um ciclo de 11 anos que é exatamente isso aqui o apoio às observações soviéticas provém de muitos cientistas do ocidente que descobriram que o ciclo de 11 anos e meio das manchas solares tem nítido efeito sobre a meteorologia o crescimento das plantas e até sobre a produtividade industrial humana o que aconteceu com os pesquisadores russos foi que eles descobriram que havia uma relação muito forte entre as explosões solares os momentos de maior atividade solares e os insucessos que eles tinham em lançamentos de foguetes então eles começaram a estudar o que poderia fazer eles terem certeza sobre a atividade solar já que era uma coisa aparentemente aleatória e eles começaram a ver que existiam planetas fazendo aspectos e que denunciavam que mostravam um momento de maior atividade menor atividade e começaram também nessa análise ver que esses momentos de maior atividade estão associados também a acontecimentos fortes no mundo então eles acabaram descobrindo a astrologia mundial porque por tabelinhas os aspectos planetários estão associados às explosões solares as explosões solares também estão associadas a acontecimentos mundiais as relações planetárias também podem nos ajudar a interpretar os acontecimentos mundiais então isso é muito interessante porque também mostra não só que dentro de uma perspectiva científica mesmo sem crença nenhuma na astrologia é possível chegar a essas conclusões mas também está embutido aí essa questão do ciclo dos 11 anos e meio que Helena Blavatsky fala muito sobre isso e Daniel Rudyard diz também no seu livro A Dimensão Galáctica da astrologia que H.P. Blavatsky em sua obra A Doutrina Secreta afirma que o ciclo de 11 anos da mancha solar corresponde a um único batimento sístole e diástole do coração humano então isso é muito interessante porque ela está mostrando como existe uma relação muito humana muito assim digamos assim consciência macro do universo presente aí é como se ela estivesse detectando o que é o coração deste macro ser que é o logos universal o logos planetário o logos do sistema solar etc já se disse a Luris que a filosofia oculta nega que o sol seja um globo em combustão definindo-o simplesmente como um mundo uma esfera resplandecente da qual se acha oculto o sol verdadeiro de que o sol visível é apenas o reflexo a concha e o sol visível é uma simples janela aberta no verdadeiro palácio solar cujo labor interno ele revela sem alteração está aí uma passagem que antecede o que ela diz depois que é desse modo durante o período ouvida solar manvantárica há uma circulação regular do fluxo vital de um extremo a outro do universo onde o sol é o coração como a circulação do sangue no corpo humano contraindo-se o sol com um ritmo semelhante ao do coração humano depois que o sangue a ele regressa só que em vez de realizar um circuito em um segundo aproximadamente requer o sangue solar 10 anos para circular em um ano inteiro para atravessar suas aurículas e seus ventrículos antes de ir depurar os pulmões e de voltar às grandes artérias e veias do sistema bonito né que coisa interessante aqui o Elton Hall diz o seguinte há muito mais em qualquer sistema de astrologia do que o mecanismo para lançar um gráfico ou dar interpretações ingênuas como por exemplo Marte significar conflito Júpiter riqueza ou generosidade e inteligência de Mercúrio e assim por diante como todas as ciências a astrologia é um complexo de símbolos e princípios de inter-relações e como toda ciência a astrologia também se baseia na experiência e na observação então ele prossegue dizendo o seguinte dentro de certa forma a astrologia é mais como ciência médica do que física uma vez que suas variáveis são muitas vezes multivalentes e dependentes do contexto e como todas as ciências a astrologia é baseada em suposições sobre a natureza da realidade e do universo compartilha com todas as ciências a suposição de que existem leis de natureza detectáveis que são invariáveis pelo menos por longos períodos de tempo ela compartilha a suposição de que a natureza e o universo são inteligíveis para um raciocínio observando a consciência me chamou muito a atenção essa afirmação de Elton Hall porque ele foi muito consciente ele foi muito prudente inclusive quando ele diz que tudo está ainda em estudo está em experimentação como em qualquer ciência por ser uma ciência oculta por ser uma ciência avançada dentro da nossa visão teosófica não quer dizer que não tenha possibilidade de variantes de melhorias de aprimoramentos e uma coisa que ele disse que é muito interessante que essas leis detectáveis que são invariáveis pelo menos por longos períodos de tempo olha que ele acaba sendo muito fiel até a uma teoria que o Rupert Shodrake fala que eu falei neste instante aqui de que as leis não são tão imutáveis assim elas podem variar por um processo evolutivo então repare que ele deixa até a brecha para essa possibilidade por um entendimento de um universo muito mais amplo muito mais em movimento do que o que a gente poderia pensar normalmente Liedbeter nesse livro O Lado Oculto das Coisas ele tem uma passagem só sobre essa questão das estrelas da relação do lado oculto das estrelas e ele diz as influências astrológicas não existem nem são exercidas por causa do homem ou por motivo com ele relacionado da mesma forma que o vento não existe por causa do navio ao qual é favorável ou adverso fazem parte do jogo das forças cósmicas sobre cujo objetivo nada sabemos e se bem que em certa medida passamos a possamos aprender a calcular-lhes os efeitos e a usá-las tais energias não são em si melhores nem piores que qualquer outra das forças da natureza como a eletricidade ou outra grande força natural que nos podem ser úteis ou prejudiciais conforme a aplicação que lhes dermos assim como algumas experiências serão mais bem sucedidas provavelmente quando o ar seja mais carregado de eletricidade ao passo que outras em condições idênticas poderão falhar assim um esforço que envolva o uso dos poderes de nossa natureza mental e emocional alcançarão seu objetivo com maior ou menor facilidade segundo as influências que predominam na ocasião então é importante que a gente veja que o mundo não foi feito para a gente ou a gente o universo não foi criado somente porque nós existimos ou coisas que o vale na verdade todo o universo foi criado com um objetivo com uma visão evolutiva tudo que existe no universo está em evolução se nós entendermos que nós somos seres que nascemos de uma maneira bem simples e de uma maneira bem primitiva e vamos evoluindo evoluindo então nós participamos de cada instância do universo a cada momento de nossa evolução e este universo tem suas leis suas regras que vão se transformando também e o que acontece na astrologia é que a gente consegue simplesmente fazer uma leitura para que a gente possa fazer uma compreensão maior do que está acontecendo conosco e nós muitas vezes dentro dos mecanismos de defesa psicológica não aceitamos muitas coisas ou nos protegemos ou evitamos de aceitar determinadas coisas principalmente quando vai aparecer aos outros isso então fazer uma leitura disso do nosso eu como ser personalidade e como ser individualidade vai nos dar muita informação sobre o nosso autoconhecimento as linhas do movimento teosófico no mundo nasceram sob a constelação de câncer nas últimas centenas de anos elas mais do que qualquer outras forneceram a nutrição espiritual e a impressão sobre a psique do mundo necessárias para o crescimento e elaboração necessárias ao ego para adquirir o verdadeiro autoconhecimento emissárias da loja solar dos adeptos elas eram um raio encarnado de sua sabedoria como a lua refletindo a luz solar no mundo nelas pessoas benfeitores assumiram uma forma e exalaram a substância de sua vontade como que através de uma forma localizada de natureza materna H.P. Blavatsky escreveu que a constelação de peixes brilha como um símbolo de todos os salvadores espirituais passados presentes e futuros que dispensam a luz e dissipa a escuridão mental o signo de peixes não se relaciona meramente com Cristo mas com todos os reformadores do mundo isso é o sinal de Jonas o sinal do céu do sol renascido em peixes a ascensão das águas de Canis e a de Quetzalcoatl que em suas escamas emplumadas representava o homem dragão a serpente das profundezas levantadas para iluminar o mundo veja que coisa interessante porque aqui nós vemos como é arquetípico tudo isso como isso está presente nas informações de como surgiu a sociedade teosófica como está presente nas representações simbólicas dos povos primitivos associando informações que estão presentes tanto na astrologia associada à mitologia grega associada à mitologia azteca aos maias aos incas etc então a gente vai encontrar informações como essa presentes em várias culturas em várias realidades e como isso vai trazer informações muito úteis para nós até o próprio signo de peixes que a gente relaciona sempre a Jesus mas no fundo está associado a esta espiritualidade essa busca de espiritualidade que um ser uma pessoa adepta vai fazer quando ela começa a sua iniciação e quando ela passa por um caminho evolutivo maior Allan Léo diz assim cada alma é um puro raio branco de seu pai o astro pai o solar o astro solar e ao brilhar esse raio sobre o calendoscópio da existência material é colorido pelos quadros que predominam nessa fase especial da evolução em que se encontra a alma ou ego isso é uma mensagem muito interessante muito importante eu gostaria de finalizar com ela porque eu acredito que aí resume a nossa visão mais teosófica e esotérica da astrologia espero que vocês tenham gostado e também que possam fazer perguntas dentro do possível ok podem fazer isso através da da nossa interação agora que vamos ter através do zoom ou também através do canal quando nós disponibilizarmos ele tanto no canal da sociedade teosófica na Bahia a loja Coutume quanto no nosso canal Marcos Queiroz que eu já falei nesse instante que nós vamos colocar a ouvida nesse canal também ok então era isso que eu queria falar para vocês espero que tenham gostado Marcos olha eu realmente fiquei muito impressionado com o seu trabalho e até me lembrei do Carlos Cardoso Aveline quando ele esteve até na loja com o Coutume já do passado e fez uma palestra sobre ecologia profunda só que ele não tratou dessa parte astrológica eu não sei se ele tem conhecimento se ele direciona os estudos dele para esse lado mas só com o que ele falou assim em termos assim universais eu vi que o pensamento dele já era muito profundo agora quando a gente através aí das suas dos seus exemplos aí você mostra essa parte integrativa do universo inclusive nessa parte sutil proporcionada pela astrologia e por esses luminários do conhecimento que consegue antever esses aspectos realmente eu achei que essa ecologia verdadeiramente é uma ecologia cósmica que está além do tempo é uma coisa hiperespacial e hipertemporal olha eu realmente fiquei impressionado com esse trabalho e aí a gente até compreende um pouco essa integração da consciência a uma porque nós vemos assim o universo com essa grandeza absurda em termos de espaço e tempo e para a gente realmente conceber essa consciência unificada no infinito com o nosso intelecto realmente é muito difícil mas quando a gente ouve esses exemplos integrativos a gente realmente aspira a esse conhecimento intuitivo que realmente vai dar uma resposta mais adequada a essa concepção realmente foi um belo trabalho eu digo até que essas interrupções não prejudicaram em nada porque o essencial você já tinha transmitido anteriormente parabéns mais uma vez obrigado Marcos olha vocês estão me ouvindo sim eu fiquei aqui às voltas com o meu computador com também a que parava enfim eu fiquei infelizmente não pude acompanhar tranquilamente toda a palestra assim na labuta aqui mas o que eu ouvi o que eu gostei e achei realmente uma uma beleza a visão ampla que você nos proporcionou né com essa com essas citações inclusive desse livro eu tomei até nota mas mas a coisa nossa mãe uma coisa muito bonita muito inspiradora realmente muito obrigada foi uma uma beleza essa pesquisa que você fez e a maneira como você colocou aliás eu gosto muito sempre que você sempre faz essa ligação entre os ensinamentos né da teosofia e e com outras áreas de conhecimento essa integração que você faz é muito boa porque dá interessante porque dá como é que fala um outro encantamento um outro olhar para as coisas que a gente já conhece que todo mundo já fala conhece e você faz essa integração é muito legal muito bonito muito obrigada e parabéns eu que agradeço eu tomei sentido aqui por não ter ficado do jeito que eu tinha planejado mas tudo bem nada mas foi muito bom foi muito boa nossa os textos também que você colocou eu gostei muito eu agora vou poder curtir mais quando ter quando receber né lá da Fernando a gravação inteira que daí eu ponho aqui no computador no computador não aqui na tela maior vai ser melhor mas muito obrigado foi muito bom Marcos muito bom eu gostei muito dessa ligação que você fez aí dos dos signos e dos planetas com os raios muito interessante isso aí porque esse autoconhecimento né e esses oráculos astrologia e tantos outros oráculos né eles eles dão esse respaldo aí para o autoconhecimento e os raios né são né os temperamentos são também essa via aí para se acessar esse entendimento né que somos né dessas essa esse multiverso que é a manifestação e nós como seres humanos então muito bom ficou aquele gostinho de quero mais né o que você tem ainda para trazer aí para a gente mas é uma ótima oportunidade para a gente pegar refletir mais estudar mais esse material que você já trouxe e você trazer mais conteúdos aí que são sempre valiosíssimos muito obrigado viu gratidão aí eu que agradeço na obra de Alice Bailey que ela trabalha com o tratado dos sete raios ela tem uma parte que é psicologia esotérica outra que é astrologia esotérica e cura esotérica então na parte que ela fala de psicologia esotérica essencialmente o que ela trabalha é justamente a teoria dos raios dentro da psicologia mostrando que a gente tem um raio como como personalidade e outro raio como individualidade e na astrologia a gente tem que trabalhar a astrologia da personalidade e a astrologia da individualidade e fazer como esse casamento se dá né e por isso que não é coisa tão simples até quando a gente fala dos raios e associa os planetas ainda tem várias subdivisões que precisam ser analisadas e a combinação desses raios dentro da análise da nossa e aí a cura a cura esotérica também entra aí porque assim como tem os triângulos na relação dos chakras dos pontos dos chakras tem os triângulos nos aspectos planetários tem os triângulos que tem a chamada estrela da individualidade estrela da personalidade que são analisadas em conjunto para ver como é que atua dentro da nossa psique e como que isso pode ser trabalhado na nossa evolução né olha deixa fala vai falar Mariano é vou falar um pouco agora pois não primeiro nós falamos pela apresentação que é muito boa tenta falar para as pessoas um pouco que quando você está na astrologia é exotérica você vai de áreas a peixes quando está na exotérica é de peixes a áreas explica para eles o porquê que aí vai ser interessante pois eu não entendi a diferença das duas é porque na verdade uma se refere a involução e outra a evolução dentro da perspectiva teosófica que você vai tendo e também tem muito a ver com o I Ching com aquele céu anterior o céu posterior é muito interessante porque mostra o caminho de volta que a gente precisa já trabalhar no processo evolutivo então o ciclo da precessão dos equinócios inclusive segue a sequência da astrologia esotérica então a gente está seguindo o caminho que é o contrário e aí a gente está tentando digamos assim interagir um eu mais inferior com um eu superior nesse processo evolutivo mas se você quiser também falar mais Mariana a palestra é sua eu sei é legal você também ter uma ideia falar para as pessoas sobre Quíron Quíron que vai ajudar a gente a ir para os transpessoais porque na astrologia exotérica a gente não é à toa que o último planeta a ser visto hoje é Saturno que é um círculo não se passa enquanto é círculo mágico por isso que ele tem aqueles anéis só que para você passar de Saturno você tem que passar via Quíron e agora que as pessoas estão dando um pouquinho mais de atenção a Quíron então de repente você vai vendo que é aquela ferida que você não consegue curar etc mas você cura dos outros e a partir daí você pode ter acesso a determinado nível de consciência que você chegue na astrologia exotérica isso sugiro você fazer a sua próxima palestra sobre Quíron sim é importantíssimo o curador como é que chama ele era mestre dos heróis a ferida não cura não cura não cura é esqueci o termo agora mas assim é o sátiro que está que não morre e tem na mitologia até que ele troca comprometeu e aí é legal você tentar colocar isso inclusive eu estava até até é o curador ferido é esse o nome até a Marcinha pediu para talvez fazer uma palestra com esse título o que prometeu prometeu que legal muito bom porque é esse tipo de relação e a gente ganha isso nosso próprio mapa é muito bom que quase sempre não se dá tanto valor e aí você para você chegar mais na astrologia exotérica também é outra coisa boa que a gente tem que eu sou uma análise dele não sei se ela teve isso é o eixo modal sim os notos tem o Lilith também as partes arábicas são coisas que vão acrescentando muito para a gente e sai daquele daquele convencional que está sendo analisado de um modo geral eu gosto muito de ir a fundo é porque eu também não sou astrólogo mas eu gosto de fuçar muito essas coisas porque eu vejo eu tenho assim um material que é todo estudando astrologia e tentando fazer um paralelo com a minha vivência eu faço a astrologia análise astrológica do meu mapa e vou percebendo como que está sendo lido na minha realidade até para eu perceber quando for fazer para alguém que eu não faço profissionalmente mas para algum amigo alguma pessoa eu entender como que aquilo tem que ser visto e como tem que ser passado e para perceber também que em que nível aquilo acontece e eu tenho percebido coisas muito ricas muito interessantes e acho importante também a gente perceber as coisas acontecendo na nossa realidade como elas tem que ser como devem ser interpretadas dentro de uma visão humanística como até o a Liz Green ela ajuda muito nisso porque é interessante e você vai observando quando você pega a astrologia dos sete raios você te dá um enfoque totalmente diferente e complementar e aí é bom que dentro do processo da autoconhecimento inclusive aquele livro da Tracy Mark da astrologia da autodescoberta é legal que você vai vendo determinadas coisas porque o Spence ele falou tem um livro dele que é o Spence foi quem quem difundiu a escola do quarto caminho do Luz é a psicologia da evolução possível ao homem então é disso o seguinte se você não se conhece você por definição está mentindo e o tema pastológico vai ser aquilo quer queira quer não tanto que o Ricardo Ligna que vocês citaram aqui defendeu uma tese lá na no Sinai lá do Rio de Janeiro de duas gêmeas que acontecia uma coisa com de repente com a outra uma realizou um pedaço do mapa outra realizou a outra e parece que essas duas gêmeas ele conhecia mais ou menos bem que era mãe e a tia dele então ele foi vendo como é que as coisas aconteceram então você vai e isso é legal que você vai vendo quando você tem um suporte também da astrologia dos sete raios tem muitas coisas que vai 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 tapando os furos de uma astrologia convencional isso é muito bom e foi ótimo você ter trazido isso aqui que dificilmente as pessoas trazem isso é e não só tapando os furos mas até explicando coisas até que não são explicadas que são colocados assim muito como correspondência e simples correspondência né que até quando a gente fala em lei de correspondência a gente não tem acesso pra entender como é que se dá essa correspondência de que maneira e a gente dentro da teosofia a gente tem né um entendimento porque por exemplo até quando a gente fala em física quântica entre lançamento quântico né já tem um termo pra isso desde lá de Liedbeter que ele falava de vibração sintônica o que ele falava chamar de vibração sintônica entre lançamento quântico as coisas parecem não ter relação não ter nenhum vínculo físico mas elas estão vinculadas em outra instância em outro nível né uma coisa curiosa que assim quando eu comecei a me interessar por astrologia eu sempre por conta do meu Mercúrio em Virgem eu gostava de fazer tabelas gráficos sintetizando mais didático né e tal e aí eu fui procurar uma vez um astrólogo pra tirar algumas dúvidas né até um astrólogo daqui de Salvador chamado Duda Tavares aí ele eu mostrei a ele meu material e usei o meu material pra tirar dúvida né o que eu tinha desenhado né e tal como arquiteto eu gostava de desenhar também e tal aí ele disse qual o seu signo um leão aí ele disse ah então você tem Mercúrio em Virgem aí ele disse mas como você sabe e tal aí quando eu fui eu tinha Mercúrio em Virgem na época eu nem sabia assim que o Mercúrio tava em Virgem aí ele disse ó porque se você é leonino seu Mercúrio está ou em câncer ou em leão ou em Virgem e se você tem essa facilidade de expressar num desenho e a busca de comunicar de uma maneira muito didática muito assim preciosista como eu disse então seu Mercúrio tá em Virgem aí que eu me animei mais pra estudar Astrologia é interessante Marcos você vai observar há muito tempo que eu já li Alice B tem que ler de novo que o mais difícil de você interpretar é Capricórnio 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 é mais difícil de você a meta chega na meta mas aí o pior e você porque você chega na no final na na precessão na noite mais longa da hemisféria norte que é no dia 24 25 Capricórnio e aquilo ali é um tipo de realização e a gente pra conseguir internalizar isso é muito difícil porque a gente acha que o último signo pra nós como sendo de aquário a realização tá em aquário mas isso não necessariamente isso aí dá um nó na cabeça da gente algumas vezes o seu signo é aquário? não eu tenho sol em peixes ascendente ares lua conjunto a touro lua conjunto a lemos em touro tem mercúrio retrógrado na mercúrio quadrado com saturno mas o que eu acho interessante você ver por exemplo a décima segunda casa a décima segunda casa é a casa do inconsciente meu sol tá na décima segunda então eu tenho meu inconsciente a minha consciência tá no meu inconsciente então por isso que eu tô dizendo tem determinadas casas que você tem que ter uma compreensão muito profunda e só que pra você aprender a correr tem que aprender a andar você tem que terminar razoavelmente bem a astrologia comum a gente chamaria de exotérica aí depois você vai dando os outros passos por exemplo na astrologia exotérica aí você vai vendo como é que você você faz pra contrarrestar algumas coisas e isso eu acho muito importante quer dizer mais uma vez eu lhe parabenizo por pelo menos ter levantado um pouquinho o véu não digo de isso mas da astrologia eu não digo que eu cheguei a tanto não mas eu também tô querendo estudar porque eu geralmente digo sempre aos meus colegas da loja assim que quando eu escolho um tema pra uma palestra não é nem porque eu sei muito sobre esse assunto às vezes é até o contrário eu quero estudar sobre o assunto e aí eu me disponibilizo a estudar porque eu sei que eu tenho um prazo pra fazer e aí por isso eu peço um tempo maior pra poder eu preparar entende então no fundo no fundo eu não tô aqui como alguém que saiba que domina o assunto por isso que eu achei excelente suas colocações tô aprendendo mesmo e tentando também estimular junto com a minha motivação de aprender essas coisas tentar motivar outros que possam também ter essas mesmas motivações um pouco mania de professor que aprende junto com professor parceiro que tenta aprender junto com o aluno até porque você só aprende quando ensina isso Marcos eu adorei essa história nunca também eu não sabia mas gostei muito dessa astrologia da personalidade e da astrologia da individualidade achei muito interessante você podia falar um pouquinho mais sobre isso? olha na verdade essa questão da personalidade e quer dizer como e também como como pode como é que esses dois aspectos podem ser integrados é isso porque Alice B ele fala que nós quando o universo ele não só nós mesmos temos um raio mas até o nosso próprio sistema solar tem um raio predominante mas esse raio predominante ele se subdivide e também quer dizer até quando você tem eu tenho um raio eu não tenho só aquele raio ele é o predominante e de certa maneira eu como ser atma como ser como mônada tenho o meu o meu raio mas eu quando encarno eu tenho um outro raio e esse raio esse outro raio pode estar até em conflito isso de certa forma pode gerar algumas dificuldades entender isso entender isso e fazer um estudo astrológico disso ajuda a gente a saber por que caminhos a gente pode trilhar para poder conciliar melhor sabe aquilo que eu falei da harmonia de contrários e tal que está no quarto raio de certa maneira esse quarto raio ele ajuda muito nessa conciliação mas no fundo a gente muitas vezes pensa assim que contraste que oposição é até uma negatividade uma desarmonia mas às vezes você até vê mais harmonia em oposições do que no que está do lado porque você os extremos se unem e você se complementam e você funciona como uma meta a chamada enantiodromia e na astrologia a gente vê muito isso então o caminho de descobrir por onde a gente consegue conciliar o nosso eu superior e o nosso eu encarnado a astrologia ajuda muito a psicologia esotérica ajuda muito e outra coisa muito interessante é que assim muitos falam nas sinastrias nas sinastrias que são os mapas astrais de duas pessoas para ver se elas combinam bem ou não não existe essa coisa de não combina e combina você pode até dizer que um signo é oposto ao outro um signo não tem muita harmonia com o outro e até um planeta também não tem com o outro e fazer uma análise completa dessa sinastria mas a sinastria ela não serve para poder dizer se uma pessoa combina bem com a outra ou não mas serve para dizer em que a pessoa combina mais em que combina menos e às vezes se ela não está muito bem relacionada com a outra ela descobre pontos em comum que vão ajudar a fazer esse caminho de aproximação e de digamos assim de união entre as duas pessoas de comunhão entre as pessoas então essa análise tanto da psicologia esotérica quanto da astrologia esotérica e da cura esotérica trabalham bem em cima disso não é à toa que é um tratado dos sete raios que estuda essas configurações todas aí tá ótimo obrigado Marcos alguém Juliane está perguntando aí no chat qual o nome do seu canal no YouTube Ah sim é Marcos Queiroz mesmo é simples assim é fácil de descobrir por isso se você procurar Marcos Queiroz vai ver minha foto e vai saber mas essa palestra vai estar gravada no canal da sociedade também né da loja também também claro eu vou eu vou editar eu vou melhorar corrigir a edição para tirar aquelas defasagens que tem das imagens com a fala e diminuir o som também porque ficou muito alto que eu vi e aí eu coloco a gente coloca lá eu dou a Fernando e coloco no meu canal e no canal a gente coloca também no canal da Sociedade Teosófica na Bahia eu vou interromper então aqui a gravação eu vou interromper